E aí aqui, é o fãjo do funk, nós que tá caralho, dois quadriga Vamos mostrar pra esses cus como é que faz Só o modelão, elas gostam, só a putaria, só o modelão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Tá bom, aí DJ, e aí porra Tá bom, aumenta esse caralho aí, mano Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinhas das casinhas, nós tá de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E aí, E aí, E aí, Giseguina Fala com o trem, fala E aí, E aí, Gui, é o fonte do punk Nós que tá, caralho Doce, caralho Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, o cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Tá bom, aí, DJ E aí, porra Tá bom, aumenta esse caralho aí, mano Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, o cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de barrom Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinhas, com a só de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E aí, e aí, DJ Guina Fala com o trem, fala 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 Fala com o trem, fala